Dona Madalena, o que significa essa cena deplorável? Ah, meu Deus, estão molhando o tapete, o assoalho, olha aí. O que é que a senhora fez com meus netos, Dona Madalena? Vamos, fale. Eu lhe fiz uma pergunta e estou esperando uma resposta. Mas veja bem, eu quero uma resposta lógica, racional, simples, direta e, sobretudo, satisfatória. Que me convença que eu não devo lhe colocar no olho da rua por justa causa e nem aplicar um castigo exemplar nessas crianças. Se alguém aqui merece ser punido, Dr. Xistos, certamente não são as crianças. Se existe algum culpado pelo estado deplorável em que eles voltaram para casa, essa pessoa sou eu. Portanto, se o senhor quiser me demitir agora mesmo, eu não vou protestar, nem tirar suas razões em absoluto. Eu só lhe peço algum tempo óbvio para que eu possa trocar de roupa e fazer minhas malas. Antes, porém, eu não estaria sendo sincera comigo mesma se eu deixasse de lhe dar os meus mais sinceros parabéns pelos netos maravilhosos que o senhor tem. E esses meninos hoje salvaram a minha vida. Eu não estou entendendo. Nós estávamos passeando pelo meio do mato, não é? E como eu não estou muito habituada a esse tipo de passeio, de repente, eu creio que eu me distraí, me desequilibrei e caí dentro do rio. Esses meninos logo perceberam o meu desespero porque eu não sei nadar e se atiraram no rio para me resgatar. É, eles fizeram de tudo para me tirar dali sã e salva. Ora, mas por que a senhora não me contou logo? Uma façanha tão extraordinária dos meus netos. Eles salvaram a sua vida. Veja, Catulo, eu sou o avô de quatro pequenos heróis. Eu vou mandar colocar no peito de cada um deles uma medalha de honra ao mérito. Bravos, bravos. Agora, se não for bisbilhotícia minha, gostaria que a senhora me dissesse o que estava fazendo no mato com os meus netos. Eu, bem, eu... Na verdade, os meninos foram muito gentis e se ofereceram para me acompanhar... Para... Para... Sim? Me escutar nessa incursão particular pelo meio do mato. Foi isso. Fui eu que precisei entrar no mato. Eu espero que o senhor me poupe do constrangimento de lhe relatarem detalhes o que... O... Exatamente. Me perdoe. Fui fazer no mato. Me perdoe, me perdoe. Eu não queria ser absolutamente indiscreto com a senhora. Eu espero que a minha explicação tenha sido satisfatória e também simples e direta como o senhor queria. Mais direta? Impossível. Embora um... Tanto quanto... Inconveniente e do mais absoluto mau gosto. Conveniente mesmo seria eles tomarem um banho rapidinho e trocar de roupa para não ficar resfriado. Podemos ir? Mas que imaginação tem a dona Madalena? Criar uma história dessas de improviso, sob tensão, tão rica de detalhes. Com certeza, ela está encobrindo alguma traquinagem das crianças. Ah, mas se é assim, isso significa que ela tem muita afeição pelos seus netos. E se ela gosta realmente dos meninos, é o sinal de que o senhor encontrou a governanta certa, não é, doutor? Obrigado.